A vereadora Maria Anitta Guerra Machado entregou durante sessão da Câmara Municipal de Pato Branco moção de aplauso da autoria do vereador licenciado Luiz Augusto Silva a Diretoria do Lar dos Idosos São Vicente de Paula pela realização do evento Feijoada no Asilo que acontece mensalmente O presidente da Diretoria do Lar dos Idosos Antônio Telmo Manhabosco disse que receber a homenagem do Legislativo é uma grande satisfação para a diretoria da entidade A realização mensal dessa promoção envolve bastante trabalho são mais de 30 pessoas envolvidas que se reúnem em cada edição com muita alegria e indicação, ressaltou Uma grande satisfação, uma alegria receber essa moção de aplauso é um reconhecimento do trabalho do pessoal, do pessoal que trabalha voluntário no Lar dos Idosos sem sombra de dúvida para nós é uma grande satisfação Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho? Olha, em torno de 30, ultrapassa às vezes é o que faz a parte da equipe desse trabalho, dessa promoção que nós fizemos isso mensalmente, uma vez por mês A cada promoção os voluntários se unem para trabalhar? É, é realmente isso aí e o mais interessante é que se reúne com muita satisfação, com muita alegria e com muita dedicação E para você oferecer uma feijoada, isso envolve uma série de trabalhos, né? Ah, envolve, é lógico que você veja nós, aí só de ingredientes de feijão são 120 quilos, né? Aí temos mais de 300 e poucos quilos de carne fora todos os ingredientes e aí vai todo o trabalho, né? Pessoal, coisa parecida Sem sombra de dúvida, para nós é uma satisfação sempre e é uma promoção que se deixar de acontecer também deixa de haver arrecadação Tanto a feijoada como o brechó, se deixar de existir nós vamos trabalhar em vermelho Então, automaticamente, obrigatoriamente, nós temos que fazer as promoções Quantas pessoas foram assistidas no auxílio? Em torno de 40 pessoas Dessas 40 pessoas, nós temos em torno de 10, 12 cadeirantes Então, envolve bastante o trabalho, porque são mais de 16 funcionários Hoje, a maior parte é técnicos, entre médicos, da série é voluntária, os outros são funcionários Enfermeiras, técnicos de enfermagem, na cozinha, são cozinheiras formadas E uma série de profissionais que hoje há necessidade para isso, né?